Muito bem, todos vão jogar, a gente vai pegar um tema sugerido pela plateia e a dificuldade final vai vir através do telão para o convidado, que o convidado vai falar e a gente não sabe quem ele é. Então um tema, um tema por favor Anderson, Daniel, alguém? Olha lá, o Oscar correndo cara, pegar um super tema. Você, qual que é o seu nome? Luiz. Luiz, qual que vai ser o título da cena do desafio final? O Homem Camaleão. O Homem Camaleão. Esse vai ser o título da cena, vamos assistir O Homem Camaleão, mas com algum desafio proposto por algum artista. E agora vamos ao desafio. Boa noite, e nessa noite quem será o carrasco de você sou eu, o William Bomboner. Eu gostaria de ver uma cena, mas com um tema sugerido pela plateia. E com a seguinte dificuldade, três dos quatro atores estarão vendados e vocês vão sortear. Quem será o rei que terá os olhos em terras de cego? Boa sorte e que Deus os ajude. Uma boa noite. Muito bem. Então, resumindo, a gente vai sortear as bolas da venda nessa caixa. Três bolas iguais, venda. O que sobrar, vai assistir. Vai assistir não, vai estar sem venda. E vamos nessa. Ai, não sobrou nenhuma. Só questão de auditoria, sim. Minha um estava com a outra boca. Nossa, que questão de auditoria. Não, vai. E o tema é Homem Camaleão. Homem Camaleão. Puta merda. Agora eu posso entender tudo, já que vejo tudo isso aqui. Você. Eu. Estou falando com mais quem aqui. Pode falar. Vem até aqui. Mesmo? Vem até aqui. Tenho certeza. Deixa eu falar com você. Ai, meu Deus. Vem cá. Isso, aí tá bom. Sim, senhor. Conte tudo o que você sabe sobre o Homem Camaleão. Sobre o Homem Camaleão, senhor. Eu vou tentar. Ah, foi tudo muito traumático. Eu estava andando na rua. Era noite. Sim, sim, sim. De repente, cinco homens armados pularam de trás de um carro. Assim o barulho fazia. Juro, senhor. Eu não tive tempo para pensar. De repente, brotou de dentro de um CD do David Bowie que eu tinha na bolsa, ele, o Homem Camaleão. E ele bateu nos cinco homens. Mandou eles embora e nos salvou. Fale isso. Baixe. Eu estou aqui. Ai, meu Deus. É o Homem Camaleão, senhor. Eu recomendo. Nós não podemos vê-lo, mas ele pode nos ver. Mas ele é sempre assim. Ele vê a solução onde ninguém mais consegue ver. Veja você. Homem Camaleão, apareça. Se for homem mesmo. Você, procure atrás do sofá. Pode ser. Jura? Não, sou eu que ele falou. Então vai. Eu fico aqui. Você, procure atrás do guarda-roupa. Meu Deus, é pra lá. Ele está aqui. Aonde? Ali. Aonde? Atrás de você. Meu Deus. Atrás de quem? Ele está ali agora. Não, eu vi ele passar para o outro lado. Ei, você. Dá cinco passos para frente. Vem cá. Você. Seu imbecil. Seu imbecil. O que é isso? Não. O que é isso? O que está acontecendo? Silêncio. Ele está por aqui em algum lugar? Está tudo bem. Está tudo bem. Voltem para cá vocês dois. Quem foi que gostou em mim? Eu. Por que tem gente que está indo atrás do homem camaleão? Silêncio. Nós temos que andar em conjunto. Primeiro o pé direito. Primeiro. Primeiro o pé direito. Vocês vão ver esse barulho? Ai, está do meu lado. E foi embora. Aqui. Vocês nunca vão pegar o homem camaleão. Onde vocês foram? Meu Deus do céu. Vem cá. Ah, eu peguei. Merda. Eu tenho uma solução. Sim. Diga. Vamos juntar costas com costas e dar socos continuamente. Vamos. Beleza. Assim. Uma hora a gente pega ele. Soco do homem camaleão. Eu não sei onde pegou neles, mas me pegou na bunda. Foi um soco-sofo. Três, cara. Esse foi o quinta categoria. Espero que você tenha gostado. A gente volta semana que vem. E esse... Nossa, eu estou ouvindo, gente. Dá um barato louco, né? Nossa. Esse foi mais um quinta categoria. Palmas para os Barbixas. 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 Palmas para a presença de todos vocês. Foram sensacionais. Obrigado a você pela sua audiência. Reprise esse programa de sexta para sábado, 11h30 da manhã, domingo, 5h30 da tarde. Também no portal MTV. Você consegue ver todos os nossos jogos. Saber quem está no programa, mtv.com.br barra quinta.